O inimigo até que tentou destruir os teus sonhos Te lançando em uma cova funda pra morrer Tentou tirar de ti a esperança Do aquilo que o Senhor tem preparado pra você Eita Deus maravilhoso, Deus grande, Deus poderoso Bom dia meus amados irmãos e irmãs A paz do Senhor Jesus, estamos aqui neste domingo Dia 23 de abril Bom dia meu amor Bom dia meu amor, meu pastor Bom dia povo de Deus, bom dia família, pão da vida E essas nossas ovelhinhas amadas De perto e à distância Um domingo assim abençoado, viu pastor? Domingo abençoado, pastora tá feliz porque É gojizada com o encontro de mulheres ontem Foi bênção, a glória de Deus E nós já temos que glorificar e agradecer a Deus por mais um dia, né? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Daqui a pouco nós vamos lá na casa do pai É, daqui a pouco vamos estar na casa do pai Preparando o almoço dos nossos amados irmãos moradores de rua E você vai acompanhar Vamos fazer uma chamadinha de lá E depois a entrega a partir das 11 horas, não é? Isso Mas nós queremos falar que a alegria de pastores É ver a alegria das suas ovelhinhas E nós vimos ontem, né? A alegria das irmãs na Igreja Pão da Vida Sede no grande encontro De mulheres, né? Com a participação da Maglês Cristina Foi algo tremendo de Deus E nós ficamos felizes, né? Em ver as nossas amadas irmãs alegres Com aquele encontro muito abençoado Queremos pedir a você para se inscrever aqui E no finalzinho vamos passar um pouco daquele encontro Para você acompanhar, tá bom? Queremos pedir a você para se inscrever aqui no canal Dar o seu like E compartilhar esta mensagem Com o maior número de pessoas possíveis Vamos falar hoje sobre unidade Unidade, união Quando há unidade Todos são beneficiados Pessoas unidas conseguem fazer muito mais Do que pessoas trabalhando sozinhas É verdade Deus nos criou para vivermos unidos com Ele E com outras pessoas A unidade é muito importante na igreja Na família Em Jesus Todos nós somos membros do mesmo corpo Sem o resto do corpo Um dedo Ou um dente A pessoa fica faltando algo O mesmo acontece com a nossa vida espiritual Precisamos ter comunhão com os outros Somos todos diferentes Mas em Jesus Estamos todos unidos Em amor Mesmo com as nossas diferenças Estamos unidos Veja o que a palavra de Deus diz Em Romanos 15 Versículos 5 e 6 O Deus que concede perseverança e ânimo Dê a vocês um espírito de unidade Segundo Cristo Jesus Para que com um só coração E uma só voz E uma só voz Vocês glorificam a Deus E Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Está vendo aí como Deus ama a união Olha aqui o que diz aqui em 1 Coríntios 12 Versículos 12 e 13 Ora Assim como o corpo é uma unidade Embora tenha muitos membros E todos os membros Mesmo sendo muitos Formam um só corpo Assim também com respeito a Cristo Pois em um só corpo Todos nós fomos batizados Em um único espírito Que é judeu, que é grego Que é escravo, que é livres E a todos nós foi dado Dado beber de um único espírito Aqui Deus está dizendo que não tem nação Não tem cor, não tem raça Não tem posição social Todos nós bebemos da mesma fonte Do Espírito Santo de Deus Olha a unidade em Efésios 4 Versículos 4, 5 e 6 Há um só corpo e um só espírito Assim como a esperança Para a qual vocês foram chamados É uma só Há um só Senhor Há uma só fé Um só batismo Um só Deus E Pai de todos Que é sobre todos Por meio de todos E em todos A unidade, meu amado irmão Minha amada irmã É algo que Deus ama Unidade é união Né? Verdade E nesse mundo fica muito difícil Viver sem união E se nós temos Deus Temos que viver em união A união forma o corpo de Cristo O amor entre nós Vai nos fazer mais fortes Uma pessoa sozinha Ela é apenas uma pessoa lutando É verdade Mas a Bíblia diz que O cordão de três dobras É mais forte É verdade Filipenses capítulo 2 Versículos 1 e 2 Se por estarmos em Cristo Nós temos uma Alguma motivação Alguma exortação de amor Alguma comunhão no Espírito Alguma profunda afeição e compaixão Complete a minha alegria Tendo o mesmo modo de pensar O mesmo amor Um só Espírito E uma só atitude Vivendo em um só Espírito No Espírito Santo e Deus Na direção de Deus Nós precisamos disso E você sabe que Pode parecer fácil Mas não é Porque para viver num só Espírito É necessário renúncia Renúncia Exato É necessário termos Deus no controle das nossas vidas E aceitarmos aquilo que Deus Diz suportar-nos uns aos outros Eita Acontece quando o interesse pessoal Acaba, né? Olha aqui Efésios 4, 3 Façam todo o esforço Para conservar A unidade do Espírito Pelo vínculo da paz Façam todo o esforço Deus está dizendo Não meça esforços Para se manterem unidos No Espírito Santo de Deus Porque isso é bom É agradável Isso traz aos nossos corações A alegria de viver E alegria no coração de Deus Hebreus capítulo 10 Versículo 25 Não deixemos de reunirmos Como igrejas Segundo o costume De alguns Mas procuremos Encorajarmos Uns aos outros Ainda mais Quando vocês veem Que se aproxima O dia E agora mais do que nunca Nós igrejas de Jesus Cristo Estamos percebendo Que o dia que a Bíblia fala aqui Está se aproximando É verdade O que é esse dia? É o dia Da vinda do Senhor É o dia em que Deus Vem buscar a sua igreja É o dia em que Aleluia Daqui a pouco Em meio a tantas dificuldades Você vai ver O agir de Deus Se cumprindo A palavra de Deus As pessoas precisam Se preparar Para este dia Porque Ele vai chegar E quando Ele chegar Esse dia Não tem mais desculpas Não há mais Nenhuma forma De você Arranjar desculpas Para se livrar Daquilo que Deus Deixou escrito Deus disse assim No final dos tempos Vai haver um esfriamento espiritual Uma apostasia Apostasia Quando a pessoa Abandona a fé Nós estamos vendo isso Nos dias atuais Muitas pessoas Se afastando de Deus Estamos vendo Aquilo que Jesus Cristo Diz em Mateus 24 Guerras Rumores de guerras Pestas Pai contra filho Filho contra pai Você está vendo isso? Pois é Nós também estamos Né amor? Então Vamos manter a unidade Vamos manter a unidade Em Cristo Jesus Para Ele abençoar A nós As nossas famílias A nossa igreja Abençoar as pessoas Que nós amamos Para nós vivermos Em comunhão Debaixo da santa proteção De Deus Chegou a hora Da nossa oração Vamos orar agora E vamos entregar Nas mãos de Deus A nossa família Porque a família Que é mais afetada Pela falta de união Então a nossa oração É para dizer Pai Santo Deus amado Deus querido Deus maravilhoso Nós estamos aqui pai Nesta oração Pedindo a unidade Das nossas famílias Sabe Deus Eu sei que aqui Nesta oração Existem pessoas Que estão tristes Porque estão vendo Suas famílias desunidas Pessoas que estão tristes pai Porque não estão vendo Motivo nenhum Para sorrir Porque a mãe E o pai Que vê seus filhos brigando Ficam tristes Paisinho Assim como o senhor Que se entristece Quando vê seus filhos Em discussões Por isso pai Que nós queremos pedir Pai querido A unidade da nossa família A unidade da família De Cristo Da igreja Senhor que Seja quebrado Todo laço Todos Que o inimigo Apronta Para destruir A tua igreja Para afastar O teu povo Para afastar O teu povo Da tua presença Para roubar A nossa fé Para entristecer O nosso coração Guarda as criancinhas Guarda os adolescentes Guarda Senhor A todos Que pertencem A nossa família Debaixo Do teu santo Sagrado E poderosíssimo Nome Porque tu és Deus Ah pai Tu és Deus Deus santo Deus poderoso E nós louvamos O teu nome pai E agradecemos No santo nome De Jesus Cristo Abençoa a todos Poderosamente Abençoa Abençoa nossos Dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos E filhas Que com amor No coração Fazem a tua obra Ergue a tua mão E derruma Das janelas Dos céus Benção sem medidas Sobre teus filhos E filhas Que tem votos E propósitos Teus filhos Que amam essa obra Pois sabem Que ela nasceu Em teu coração Abençoa Em nome De Jesus Cristo Amém Amém Papai querido Deus amado Amém Glórias a Deus Louvado seja O nome de Jesus Muito bem amados Deus abençoe A sua vida Hoje à noite Culto da família Na igreja Pão da vida Na sede Nas igrejas Pão da vida Em todo o Brasil E no mundo É sim Deus tem uma palavra Para você Seja um Beijo Ó Nosso coraçãozinho Cheio Cheio de amor Cheio de amor Por você Amor e gratidão A Jesus Cristo Pela sua vida Beijo nas nossas Ovelhinhas Um abraço Cheio do Espírito Santo Muito obrigado Em nome de Jesus Por estar conosco Amém Daqui a pouco Vamos nos falar Lá da casa do pai Amém Amém Inscreva-se no canal Aqui ó Inscreva-se E compartilhe E dê o like Nós vamos deixar aqui Um pouquinho Do encontro De mulheres Ontem Você vai gostar Vamos ouvir Maglês e Cristina Louvando na igreja Japão da vida Ontem No encontro De mulheres Fecha aí Agora levanta a mão De vocês Assim pra cima A unidade De vocês A unidade Da igreja Eu dependendo Do outro Eu somando Com o outro Vai fazer O reino De Deus Se expandir Neste lugar A unidade Da igreja Aleluia Vai fazer Com que correntes Sejam Quebradas Nesta cidade A unidade Da igreja Vai atrair Muitos olhares Vai, vai Vai ser normal Atrair olhares Aleluia Mas quando olhar Pra vocês Vão ver A glória De Deus Refletindo Sobre a vida Da igreja Amanara Sévia A unidade De vocês Vai fazer Deus Fechar Sepulturas Nesta cidade A unidade De vocês Aleluia Vai fazer O inimigo Recuar A unidade De vocês Vai fazer O céu Se abrir Pra responder Oração O machado O machado Poder Jeová Está aqui Ele mesmo Já está Ele é o grande General Leão da tribo De Judá Se você está Cansado Ele vai te levantar Abre bem a tua boca E começa Contemplar Vários Vários seres Celestiais Todos eles Estão aqui Prontos para Batalhar E ordem A ordem Já foi dada Pelo grande Jeová Eu quero ver Quero ver Todo esse povo Marchar No poder Jeová Vai fazer Todo esse povo Marchar No poder Eu quero ver Quero ver Olha pra tua irmã Olha pra tua irmã E diga A ordem é pra marchar 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 Marchar Olha a marcha Olha a marcha Olha a marcha Ele te chamou Pra marchar 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 Paulo e Silas Estavam presos Dentro daquela prisão Começaram a louvar De todo o seu coração E de repente De repente Um terremoto Veio naquele lugar Por quê? Porque o louvor Subiu 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 O louvor Subiu O louvor Subiu Oh glória Eu quero ver Eu quero ver Todo esse povo Marchar Cadê o povo Que vai marchar Eu quero ver Unido Unido Oh aleluia A Jeová Vai fazer Todo esse povo Marchar No poder Eu quero ver Quero ver Todo esse povo Marchar No poder Mas Jeová Vai fazer Todo esse povo Marchar No poder Aleluia Quero ver Mas Jeová Vai fazer Todo esse povo Marchar No poder Marcha a terra Na presença De papai 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 Marcha a terra Na presença Coloca aí, diga ao povo que marche E Minara Sérvia tem presença, tem presença Tem presença de Deus no ambiente Olha o mistério, olha o mistério Olha o mistério Diga ao povo que marche Diga ao povo que marche Bora irmã Jane, bora dar lugar aqui minha filha Diga ao povo que marche Diga ao povo que marche A ordem é pra marchar Olha o segredo, olha o segredo, olha o segredo Olha a marcha, olha a marcha Olha a marcha, olha a marcha Ele quem faz, é Ele quem faz É Ele quem faz, é Ele quem faz É Ele quem faz Oh glória Aleluia 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 Diga ao povo que marche Oh glória Aleluia, diga ao povo que marche Aleluia, diga ao povo que marche Diga ao povo pra marchar Diga ao povo pra marchar A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar Vai dando glória, vai dando glória Para você me adorar É pra marchar A ordem é pra marchar Igreja É pra marchar Marcha que eu faço movimento Marcha que eu vou sobrar o vento Marcha que o mar vai se abrir Marcha que o caminho vai surgir Marcha que eu vou dando livramento Eu vou sair Olha pra pão e marchando na casa com vocês, mulheres Aleluia E quando eu marchei, o céu se abriu E quando eu marchei, o mar se abriu Paredes de água ao meu lado surgiu Quando eu caminhei, havia um caminho E quando eu olhei, vi poder de Deus No meio das águas livrando os seus E a pés e churros nós atravessamos E do outro lado chegamos cantando O Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus A nossa unidade Vai trazer a glória de Deus Só o Senhor é Deus E quando eu olhei, o mar se fechou E a faraóia aos exércitos tragou E quando eu olhei, vi a mão do Senhor Que estava trabalhando em nosso favor E nós cantávamos O Senhor é Deus Só 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 o Senhor é Deus Ele está dizendo É pra marchar É pra marchar É pra marchar 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 neste lugar E quando eu olhei, o mar se abriu E quando eu olhei, o ar se abriu, parei de gel, eu vou sair, aleluia, aleluia, a ordem é pra marchar E a faraóia aos exércitos da dor, e quando eu olhei, vi a mão do Senhor, que estava trabalhando ao nosso favor E nós cantávamos, Senhor é Deus, Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus Ele é Deus, só o Senhor é Deus, ele é Deus da tua vida, aleluia, aleluia, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus Vai abrir o mar pra você passar, aleluia, só o Senhor é Deus, 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 aleluia, só ele é Deus da tua vida A ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, dá um abraço agora na irmã que está do teu lado E diga pra ela, a ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus Deus, só o Senhor é Deus, 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 é Deus para todos sempre Amém!